Estamos de volta com o Hoje em Dia, recebendo ele Fábio Porchat, que estreia hoje o seu programa Meia Noite e 15, todo mundo em frente à TV. E antes do intervalo, a gente mostrou algumas chamadas feitas aqui pela emissora, que o Porchat não se animou muito. Só que hoje em dia foi às ruas pedir para o povo, com a sua super criatividade, fazer umas chamadas e eu quero saber se o Fábio vai aprovar ou não. Tá preparado? Nunca. Nunca. Então vamos às ruas. Estreia hoje, Meia Noite e 15, o programa do Porchat Nel. Porchat por Chanel. Que difícil, vamos ver a próxima? Acho melhor. Hoje o programa do Porchat Nel. E aí, Porchat? Eu não tenho nem palavras. Nem palavras? Não, eu... Agora essa você vai gostar, eu tenho certeza? Estreia hoje, depois do programa do Gugu, o programa do Porchat Nel. É, eu tô pensando em não fazer programa mais não. É mais pra não ter esse tipo de... Calma, calma, tem mais. Tem. Tem, eu espero que a próxima você goste, vamos ver. Vem aí, o programa do Porchat. 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 Desculpa. Mas essa foi uma essa eu gostei. Podia ser porchat. Porque é tão surreal. Tchã, 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 tchã. É, porchat. Peraí, tem mais. Tem mais, não acabou não. Vamos ver. Estreia hoje, depois do programa do Gugu, o programa do Porchat. Tchã, tchã. Tchã. É, ó. Quando você acha que não pode ser pior, vem alguém, vai mais. Você quer pior? Bora lá. Tem pior? Estreia hoje, após o programa do Gugu, o programa do Porchat. Nossa Senhora. Isso não tem fim, a gente pode ir até amanhã nesse vídeo, vocês sabem. Acabou, acabou mesmo. Tem mais, não é possível. Eu bem? Ô, Fábio, eu tava aqui quietinho no canto, não era? Mas aí, eu resolvi deixar a melhor pro final. Então, preste atenção agora, que dessa você vai gostar, Fábio. Veja. Veja hoje, depois do programa do Gugu, o programa do Porchat. Do Porchat. Calma, calma, Fábio. A gente sabe que tá ruim, eu sei. A gente não vai botar mais isso no ar, eu prometo. Então, vamos esquecer essa parte e aproveita aqui o espaço do nosso programa e chama o seu programa de verdade. Melhor, melhor. O programa do Porchat, eu. Me estreia hoje aqui na Record, depois do programa do Gugu. Meia-noite, 15, lá pela meia-noite. O programa tá muito divertido. Tem Sasha, primeira entrevista da Sasha. Olha, parabéns. Você vê? Nem pra mãe ela deu entrevista. Muito bom. Tem Wesley Safadão, que tá muito bacana. O programa tem improviso, tem stand-up, tem brincadeira com a plateia. Tem você. Muito interativo. Eu, por acaso, estarei lá. Então, todo mundo tá convidado pra ser estreia. O programa é de segunda a quinta. Ou seja, estreia hoje, amanhã tem. E aí, semana que vem, não para. Você não vai parar nunca mais. Que legal. Espera eu. Tomara. Não vai parar nunca mais. Tomara que não pare. Muito boa sorte. Obrigado. Sucesso. Bem-vindo. Mas espera, fica. Ô, Ninha, o Fábio tem gravado, assim, várias skets, tem vários quadros. O que mais que te chamou a atenção? O que mais que o público pode esperar? Olha, participação de toda a galera aqui da Record também. Eu já tô... Todo o programa a gente tá tentando fazer um skete, uma cena com alguém. Tis já gravou com a gente. Já, faz demais. Eu tô preparando pra gravar. Já tá preparando. Você também já tem uma cena que a gente já escreveu. E aí, hein? César já gravou com a gente também. Tão bonitinho, César. Então, todo mundo vai participar. Vai ter sempre uma cena, uma brincadeira com todo mundo. Eu queria só mandar um parabéns. Posso? Por favor. Hoje é aniversário do meu padrasto, Américo, que tá no Rio de Janeiro. Então, eu vou mandar um beijo pra ele, que tá fazendo aniversário. Já tá fazendo lá os seus 80 e poucos anos. Beijo, Américo. Não, não é isso. 50 e poucos só. Américo, ele tava contando aqui que é 50 e... 56. 56. Tá bom. Beijo, feliz aniversário. Parabéns, Américo. Muito bom, obrigada. Muito sucesso pra você hoje. Brigadíssimo. Friuzinho na barriga. Friuzão na barriga, na perna, no pé, no peito. Mas vai dar tudo certo. Já deu certo. Já deu certo. E com o que o Jô falou ontem pra mim, eu fiquei mais tranquilo, mais feliz. Um beijo do Magro. Obrigado, Jô, pela força e pela bênção. Muito legal. Sucesso, a gente vai estar ligadinho. Tamo junto. Tamo junto. Meia Noite 15, estreia o programa do Pochato.